Música Entrada da área Acabou ganhando o escanteio a equipe pernambucana Ali orienta o árbitro Yuri Elino Não quer negócio de agarra-agarra na área não Tem a cobrança do escanteio No primeiro pau a batida De novo o Ítalo chegava por ali A bola na área e o gol Gol É do esporte Ítalo camisa 8 No primeiro lance ele falou do posicionamento do Navarro Olha o Enio Ganhou da primeira marcação Foi pra dentro O drible é batida pra trás Chegava o Navarro A tentativa e o gol Gol Gabriel Do Botafogo Faz a cobrança Tenta no meio Chega o Botafogo Rouba a bola Juninho Bota a velocidade Achei o Enio Entra na área Pé canhoto vai bater Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Do Botafogo him O gol I I A A CIDADE NO BRASIL